E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, é o seguinte, vamos continuar aqui com Assassin's Creed Odyssey, estamos fazendo a DLC, a lâmina, a lâmina. Legado da primeira lâmina, isso mesmo que eu quis dizer, e a gente vai continuar aqui então, aguarde pela continuação do legado, muitas coisas ainda vão surgir, muitos conspiradores foram mortos pelas mãos de Cassandra, mas a Ordem dos Anciões tinha mais coisas preparadas para o mundo grego, ok, então vamos continuar aqui, sem demorar, sem enrolar, já vamos iniciar a missão e bora ver o que vai acontecer. Ah, bem achei estranho que já ia terminar a DLC, ia ser muito, muito curta, né? Deve ter mais coisas para fazer. O jogo foi enorme, gigante, com certeza. Eu luto pelo bem maior, por aqueles que eu amo, mas as pessoas que amamos são sempre as que mais machucamos, sempre. Natakas, pegue seu agasalho, terá que se aquecer na estrada adiante. Você acha que nos veremos de novo? Acho que sim. Como tem tanta certeza? Confie em mim. Pactias está morto, mas a Ordem segue viva, e com a Morgz no comando, nenhum de nós está seguro. Ele usará toda a sua força contra nós, guerreiros, astúcia, esperteza. Ele nunca vai parar de caçá-la. Nem a nós. Contra nós, ele não tem chance. Que cena bonita, hein? Baita jogo, baita jogo. Sensacional. E aí, será que a gente vai para a Pérsia? Ou vamos ficar aqui mesmo? Fala lá, mundo grego, né? Então, não vamos sair daqui, não. Ah, o início de um legado. Eles estão por aí. DLC Peso Leve. Protetor da Pérsia. Ok. Missão concluída, a caçada. Beleza. Múltiplas missões obtidas. Assim que eu gosto. Eu estava preocupado já do que ia acontecer. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Múltiplas missões? Foi só uma. Bata até o seu navio. Aguarde pela continuação do seu legado. Tem mais missões? Não. Certo. Antes de seguir, vamos vir aqui em habilidade. Vamos dar uma upada aqui no combate. Se bem que já está 5 ali, agora eu vou começar a colocar aqui mais dano de caçador. Eu uso bastante o arco e flecha. Ah, não, mano. O cara está aqui. Não tem como fugir. Ai, morre aí, vai. Nossa. Toma. Vasilona Pista de mercenário Não, 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 não Sai, 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 sai Não me viu, não me viu Vaza Caraca, esses mercenários estão um porre, véi Vai até o seu navio Vamos fazer uma viagem rápida Porque senão a gente vai ficar lutando eternamente Ah, a Drasteia Achei que não dava não Bom, sensacional Obrigado a todos aí que estão acompanhando a série da DLC O legado da primeira lâmina, tá sensacional Jogar esse jogo, continuar jogando Não dá vontade de parar, eu cheguei no final do jogo E pensei, pô, tem que fazer a DLC, cara Não dá E depois fazer a segunda DLC, né, que é De Atlântida, deve ser sensacional Também E eu vi que tem um mercenário level 80 Cara, eu tô level 57 Como? Level 80? Mano, surreal, véi Level 80 é muita coisa Encontre-me Portadora Ága Nós separamos após eventos adversos E as repercussões persistem em nosso percurso Olhe para o alto quando estiver no vilarejo ocidental de Acaia Me encontre lá O contato mencionou que estaria esperando em Acaia Vale de Islion Beleza Não dá pra fazer uma viagem rápida? Cadê? Aqui, ó Então, não seria mais fácil fazer uma viagem rápida pra cá? Do que vir de navio até aqui Não, nem dá pra ir de navio até lá Você tá louco? Para, mano Vamos fazer uma viagem rápida Ir pro navio era só pra dar continuidade aos jogos Significando que a gente ia sair da Macedônia Beleza Vamos lá Bora explorar mais, mais e mais O único que eu estou assistindo falta é ir pra um local diferente Um mapa diferente Coisas novas Vamos ver Talvez Atlântida, né Igual na DLC lá do Origins Que foi lá pro Pra onde tinha os As múmias lá Nem lembro o nome dos faraó Uma coisa assim Vamos lá Muito bom, muito bom O que será que tu vai esperar a gente lá agora? Eu achei que a gente ia Talvez Pra Pérsia Mas não Negativo Não, mano Sai Cavalo Aqui E aí Não tem nenhum caminho pra seguir Então vamos na raça Bom, aqui no meio do deslocamento A gente ou acha Algumas coisas Ou não acha nada Mas já chamamos aqui, ó Bulutario Bulutario Sei lá o que é isso Estátua Estamos em Patras Beleza Agora vamos embora Bom de fazer a viagem Que o cavalo segue a estrada aqui Que é mais cômodo, né Que dá pra ir apreciando a paisagem Lindo jogo Oh, mano Sai da frente Que é a cara trouxa Merecia você morrer E aí Quando você vai começar a andar rápido Finalmente, né O contato mencionou que estaria esperando em Acaia Ele aguarda em um ponto elevado Em uma pequena cidade a oeste do vale de Istion Beleza Vamos lá Ia tirar a flecha ali nos caras Mas não deu Tirando em tudo que dá Pelo caminho Só pra Ok Chegando Estamos chegando Ah, tem um ponto de viagem rápido aqui Mais perto Quer dizer que eu não sabia dele Vou ficar sabendo agora Jimmy Estamos aqui em Jimmy Ponto elevado Bem perto de novo De onde está a viagem rápida Vigia Jônico Beleza Vamos subir e ver quem é nosso contato Será que é o Darius? Será que é o Nakata? Nataka? Chuba Ele é Primeiro eu vou sincronizar Antes que a gente tenha que seguir ele Sai daqui Por algum motivo Cutscene E agora sim Eu falo com ele Em Poo Leirado E aí tio Eita Calma aí Cara Loucura Você nunca descansa? Depois da Macedônia Depois do caçador Lugar nenhum no mundo grego é seguro Não pra nós Sem mais descanso Sem parar de correr Sem lar Sem conexões Parece ser uma vida solitária Mas ainda é uma vida, Cassandra E a alternativa Antes uma vida solitária do que perder tudo Natakas vai se juntar a nós? Por isso mandei a mensagem Problemas? Viemos para a Kaia em busca de um navio em curso para terras distantes Um plano simples, mas assim como muitos Ele se complicou Aquela frota vai a Patras Não é a primeira Há alguma coisa errada Patrulhas militares incansáveis Bloqueios navais Natakas foi assegurar um barco para nós Mas ele ainda não voltou Você deve ter alguma ideia Sobre o que houve com Natakas Ele é esperto Sabe ficar escondido Com tantos militares posicionados em a Kaia É mais provável que esteja escondido do que Vamos achá-lo, Darius O que acha que está acontecendo? Algo grande Natakas deve ter descoberto mais Sobre a situação naquele local Pode ser a ordem É mais um motivo para achá-lo Não vai ser difícil encontrá-lo Ele seguiu ali para Patras Então é onde vamos começar Me siga Sensacional Já fiz isso com mais altura Ei Você aí Em cima do telhado Sim O telhado não é seu Tem razão Vamos lá Siga Darius Olha o cara derrubando todo mundo Que loucura Eu não derrubei ninguém O cara fez dois strikes Posso fazer um? Não fez Oh meu Deus do céu Agora vai Aí Bora Após a Macedônia Mas antes de a Kaia O que você e Natakas Estavam fazendo? Resistindo Mas que chato Você esperava que eu compartilhasse Grandes contos Das minhas aventuras lendárias? Bom Sim Nos mantivemos nas sombras Nos afastamos das pessoas O tédio é seguro A aventura Ai O caminho se dividiu Nossa Mas que sono que me deu aqui Armadura pesada E sangue Nenhum corpo Natakas Devia estar com pressa Quando deixou este lugar Saia do caminho Essas armas não eram de Natakas Mas de um soldado Vá procurando Que trouxovski Ok Não falou nada ali Um caminho que leva até as montanhas Vamos Peguei esse cavalo Seu trouxa Volta pro seu Vai vacilão Só eu que tenho que seguir Como tem certeza De que o Natakas Passou aqui Às vezes É preciso olhar E pensar Com mais afinco Havia um guardas Na ponte Você não os percebeu? Estava bem exposto Natakas Não deixaria de notar Ok Marés estranhos Será que a gente vai Finalmente aprimorar Nosso navio mais? Eu vi num vídeo O navio Vem aqui Vem aqui Morra Tem um plano Violência Boa Morra Por que que você tem um cavalo Eu e eu não? Era esse que eu tava? Não Definitivamente não Não é que chatice hein Meu Deus Meu Deus É ok Nossa o cara não parou pra me ajudar Ele falou alguma coisa E um dano pra ver O exército Tá vigiando Não sei o que Blá 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 Fala Tá Eles estão procurando alguma coisa Veja como se comportam Eles querem sangue Eu posso ajudar Precisamos de um plano Se Natakas estiver ali Pode se envolver Em uma luta terrível Se ficarmos calados Podemos pegar um guarda De cada vez Exato Portadora da águia Ok Nossa velho Tem uma cacetada De cara Veloz Em silêncio Em silêncio Você pega aqui Eu pego este aqui Não 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 Esse barulho é irritante Vem ver Lixo E agora este aqui Vai morrer Enfiou a lança Vocês viram aonde né Olha aí o Nataka Natakas Cassandra Confia em mim Falei que nos veríamos de novo Ter razão O tempo todo Deve dificultar a sua vida Um peso Que tento suportar Ao máximo Ora É bom te ver outra vez Cassandra Na verdade Estou aqui Porque o seu pater Me contatou É claro Friendzone Friendzone Total Da hora Da hora Tá com a orelhinha suja Ainda 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 há pessoas Precisando Peçoança Pessoas Que acabaram Ilhadas Em Acaia Eles foram levados Para um forte Não fica longe Daqui Ora Vejo eles Não estou vendo ninguém, está marcando o que? Vejo eles Esse forte aqui eu já fiz tudo nele Foi um forte onde eu matei um cara do culto Certeza Foi? Isso mesmo Beleza Acho que é só E tem uma missão ali ainda Beleza Vamos lá Liberte os náufragos Encontre a enigmata ostraca Faltou isso mesmo no forte Quando eu fiz e agora eu achei Pelo menos marquei no mapa Alguém que vai falecer Olha o primeiro que vai falecer Está vacilando Vai vacilão O que acontece com o vacilão? Vacilão Morre E faleceu Cadê o corpinho dele? Eita Sumiu Vamos lá Quem mais vai falecer Aquele ali em cima Está pedindo para falecer Faleceu Vamos lá Próximo Cadê a enigmata ostraca? Está por aqui? Aqui? Achei Vou concluir o forte Boa garoto Vamos matando Matando devagarzinho Sem querer Querendo Sem ninguém ver Suave na nave E você aqui? Está adorando Morreu O cara Fica vacilando O que tem aqui? Nossa Tinha um corpo ali Opa Olha você aqui O que é isso aqui? Carta de advertências Dos ossos As cinzas Das cinzas ao pó Estivemos observando Por todo o Egeu Aguardando o nosso momento Espero que nossas forças Tenham sido prestativas Na conquista De seus objetivos No passado E acredito que nossas metas Se conciliam Não se preocupe Não Nos esquecemos Do nosso acordo Precisamos apenas Da portadora da águia Fizemos os seus favores Do culto E viemos exigir O nosso A tempestade Fizemos os seus favores Do culto E viemos exigir Os nossos Assinado pela tempestade A ordem E o culto Trabalhando juntos Não me surpreende Tá mijando aí Tá mijando aí Cara Morreu E faleceu Aí Vaza Vaza você também Vamos soltar Esse cara aqui E o último Está ali Lá em cima Muralha de Heracles Matei um líder Do culto aqui Que da hora Chutar os caras Velho Você não morreu Pelo amor de Deus Que da hora Chutar os caras Que da hora E onde eu tenho que ir Agora Ah lá Então Vamos dar um salto Olímpico Aqui Mais um aqui E vamos encontrar Com o povo Cara É muito da hora Dar essa bicuda Ainda mais quando Eles estão assim Pertinho do penhasco Muito foda Deu uma rolada Mentirosa ali Mas De boa Ai a mulher Chegou primeiro Que eu Matei Filha Está a salvo Graças a Deus Cassandra Você voltou Você é a miste Os que nos salvou Obrigada Eu sou o Cleta Estou abrigando Os náufragos Em Bura Um vilarejo Não muito longe Daqui Já estou em Acaia Há bastante tempo Mas algo mudou Uma presença Perigosa Se aproximou daqui Viu uma mensagem Endereçada A alguém Que chamam De tempestade Já ouviu Esse nome Todos em Acaia Conhecem a tempestade É a comandante Mais implacável A velejar Pelo Egeu Ninguém a enfrentou E sobreviveu E sua ira Trás medo Ao próprio Poseidon Abrigo aqueles Que não podem Escapar da sua Fúria Em meu vilarejo Mas não podem Ficar aqui Para sempre O porto Está fechado Soldados Revistam a área Para encontrá-los Estou trabalhando Em um plano Para tirá-los De Acaia Místius Se puder Nos ajudar Me encontre Em Bura Ok Ela sabe Mais do que Nos contou Isso não importa A ordem Está aqui A Morgues E os outros Não perdoarão Nossas ações Na Macedônia A Morgues Não irá se esquecer Que o caçador Foi morto Por um dos corrompidos Sua astúcia É mais afiada Que qualquer espada Já pode estar aqui Nos observando Aprendendo Com os nossos Movimentos E escolhas Descobrindo Nossas fraquezas Os náufragos Vêm de terras Estrangeiras E de todo o mundo Grego Mercadores Fazendeiros Marinheiros Famílias Eles estão sendo Aprisionados E interrogados Sobre a Macedônia A culpa é nossa As pessoas estão Sofrendo Porque a ordem Nos quer Essas pessoas Precisam de ajuda Precisamos fazer algo Não é pra isso Que lutamos? Eles não valem o risco? Não vamos salvá-los Não enquanto a tempestade Tiver forças Precisamos atingi-la Em cheio É a única forma De levar essas pessoas Ao lar Ok O cara sumiu Mano Precisamos começar Por onde vai começar? As forças da tempestade Ocuparam patras Eu vou pra lá Procurar por pistas Sobre o porto fechado E talvez descobrir mais Sobre a tempestade Aquela mulher Cleta Ela não contou Toda a história Da tempestade Aquelas pessoas Em Bura Precisam de ajuda Da ajuda de uma pessoa Como você Então devo fazer uma visita Seu pater sabe mesmo Sair com o estilo Pra onde ele foi? Ele está atrás De pistas Em patras Procure por ele No casco de navio Perto do porto de patras Ele preparou Um esconderijo Por lá Contra nós três A tempestade Não tem a menor chance Vamos acabar com ela E vocês estarão livres Para deixar o mundo grego Para sempre Vou para o porto E tentar encontrar A tempestade Ela não pode ser A única integrante Da ordem Minha caia Vão me certificar Se há outros Te vejo depois Cassandra Verá sim Friendzone total E aí O que será Que me aguarda Ó Ubisoft Apresenta de novo Eu gosto Legado da primeira Lâmina Episódio 2 Herança sombria Ah A gente fez o episódio 1 Entendi Agora Herança sombria Pista Pro ancião Múltiplas missões Ok Beleza Mais alguma coisa? Não Então vou apertar o pause Vamos ver Cultistas Temos aqui O mago desconhecido Esse aqui deve ser A tempestade A tempestade Ok Temos esse aqui E esse outro aqui Mais um Dois Três Quatro Cinco E aqui foi Seis Sete Maravilha Será que depois Vai ter aqui O meio? Ou vai abrir Mais coisa aqui E aqui Não sei Vamos ver as missões? Agora sim Tem bastante Missão Ordem da Tormenta Revele e assassine A Ordem da Tormenta Deve ser Cinco navios Encontre e obter informações Sobre a tempestade Encontre-as na fortaleza De Olouros Casa Líder de Patras Casa de Fenício Ok Teatro e espionagem Encontre-se com Darius Em Patras Fale com Cleta Em Bura Encontre-se com Natakas Em Patras Ok Vamos ver aqui Legado Herança Sombria Os Anciões Sombra do Leste Beleza Ok Bom Então é isso Por hora Esse vídeo vai ficando por aqui Gostei que tem uma Continuaçãozinha Mais história Mais matança E espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de curtir Se inscrever Deixar um comentário Compartilha aí com todo mundo o vídeo Põe nos favoritos E é nóis Beleza? Valeu pessoal Até a próxima Falou